Estamos no segundo dia do Campeonato Interestadual de Pista e amanhã finalizando as provas, eu acho que a participação foi ótima porque é um evento que além de estar dentro do calendário da Confederação Brasileira de Ciclismo na modalidade de pista serve como preparação para os jogos regionais que é o grande foco da grande maioria das equipes que estão aqui presentes e amanhã finalizando as provas, eu acho que a participação foi ótima Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL